Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia da lua nova. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo explicando tudo que essa lua nova e outras influências estarão presentes hoje, veja o vídeo anterior. Mas aqui eu quero dar algumas palavrinhas básicas para cada signo. Escute o seu signo, mas também o seu ascendente, tá? Para Ares ou ascendente em Ares, essa lua vai mexer muito com o eixo da sua saúde e da sua mente. Pode ser um momento em que você sinta que você tá mais bagunçado, os pensamentos mais sensíveis, uma sensação de vulnerabilidade muito grande. O que você precisa é trazer ordem para o seu dia a dia, para os seus horários, para as questões ligadas à saúde ou para os seus trabalhos também estarem bem disciplinados. Também, se você se abre mais para novos grupos ou grupos que pensam de uma forma nova, mais moderna, revolucionária e te trazem um movimento, pode ser ótimo. Isso pode trazer novos laços, novas parcerias profissionais, individuais também. Para touro ou ascendente em touro, essa lua nova vai mexer muito com o seu eixo da sua colaboração coletiva ou do seu espaço individual. As questões coletivas podem estar mais bagunçadas, os grupos onde você participa, sem saber direito se você se encaixa ali ou não, ou talvez esses grupos muito exigentes, pedindo envolvimento total. O importante é que você dê um novo frescor para o seu tempo individual. se organize para cuidar do seu corpo, para escutar uma música, para organizar tempos, momentos onde você se enriquece com você mesmo e liberdade. Também, um dia a dia mais saudável traz um novo equilíbrio, uma harmonização no seu dia a dia, até para novas trocas e relacionamentos de trabalho. Isso enriquece demais, abre portas e faz com que técnicas, ideias novas possam surgir no profissional. Para gêmeos ou ascendente em gêmeos, essa lua nova vai mexer muito com o seu lar. Limpar as questões com familiares ou encontrar o seu eixo com você mesmo. Buscar essa honesta e límpida relação na sua base, na sua casa também. Não é um momento onde está muito evidente ou claro a maneira como você se expõe socialmente, profissionalmente. Isso está mudando. O que vai te dar força é essa limpidez, limpeza no lar. Isso transforma e ajuda até nessa relação profissional. Contatos com novas ideias, novos projetos de longo prazo. Tudo isso é enriquecedor e vai te dar muito prazer. Muitas ideias criativas. Para câncer ou ascendente em câncer, essa lua nova em virgem vai mexer muito com os seus ideais, que estão mais soltos. Pode ser um momento importante de você mergulhar mais nas filosofias, nas crenças que são a base das suas escolhas. Mas para isso acontecer, é muito importante que você tenha troca com os outros. Estudos, aprendizados muito claros, muito definidos. Eles podem te trazer mais para o concreto, para o prático, te mostrando algumas alternativas mais empíricas que podem ser experimentadas. Enquanto os ideais mais soltos ainda não te dão um norte muito fácil. Questões financeiras de um gasto alto imprevisto ou de um ganho também imprevisto podem acontecer e estão relacionadas com alguma abundância aí na família. Para leão ou ascendente em leão, essa lua nova pede que você se organize financeiramente. Quais são os seus bens? E aquilo que você ainda não alcançou? O que é a prioridade para buscar? Vá atrás, se organize, defina como guardar e organizar esses ganhos e esses bens. Talvez, ajudas que vêm de fora ou heranças recebidas deixam a gente um pouco solto, sem saber até que ponto isso realmente me pertence ou não. Realmente é hora de você separar o que vem do outro, as influências externas, daquilo que é seu e da maneira que você quer conquistar as coisas que ainda não são suas. Para virgem ou ascendente em virgem, essa lua vai mexer muito com o seu eu. Você já é bastante autocrítico e também julga demais os outros. Nesse momento, olhe para si e julgue o seu julgamento. É muito importante ter ordem, estar certa, na hora certa, dando prioridade para a coisa certa. Mas tudo tem limite. E não dá para a gente controlar os outros que pensam diferente, que vivem diferente, que se importam com coisas diferentes. Não julgue. E deixe essa energia tão solta do outro para lá. Você não controla o outro, você controla a si mesmo, se organizando e também limitando esse auto-julgamento. Mudanças no cotidiano, um novo reequilíbrio no seu dia a dia, podem trazer bons frutos e ganhos. Para Libra ou ascendente em Libra, essa lua nova vai mexer muito com o seu mundo interior. É um ótimo momento para fazer uma terapia, para começar a observar os seus sonhos e as mensagens que vêm daí. Fazer uma boa meditação. Enfim, tudo que organiza o seu inconsciente, os seus sentimentos e também o corpo físico e mental. Porque para fora, no seu cotidiano, pode estar uma bagunça. Mudanças de horários, mudança de emprego, revoluções nessa ordem natural que está mudando. Então, conte com o mundo interno. Também é um ótimo momento para investir em você mesmo, na sua criatividade, naquilo que te faz bem. Para escorpião ou ascendente em escorpião, essa lua nova está trazendo um frescor de você organizar as amizades, os grupos que você pertence. Cadê o limite? Onde que está a minha obrigação nesse grupo e o que o grupo me deve? E até que ponto eu estou aberto e capaz de poder corresponder a tudo isso? Olhe bem, porque as suas vontades individuais, o seu prazer, os seus hobbies ainda estão bagunçados. Ou melhor, é uma coisa nova que você está começando a recapitular o que realmente é o seu tempo para você. Além disso, todo o contato, quanto mais profundo com o seu eu interior, com o seu inconsciente, ajuda demais a que você fortaleça nesse momento as suas bases, que é a sua força com você mesmo e também na casa onde você mora e com os familiares. Para sagitário ou ascendente em sagitário, essa lua nova está trazendo frescor de ordem e de reorganização no seu campo social, na sua imagem profissional. Quanto mais você demonstra a sua capacidade íntegra, honesta de lidar com as coisas, se organiza no tempo, prioriza as coisas, melhor será. Porque na sua base, nesse momento, seja dentro da sua casa ou com os familiares, ou na sua ligação com o seu cerne, que é a coluna vertebral, está tudo mais solto nesse momento, então conte com essa ordem para fora. É a que vai funcionar agora. Também é um ótimo momento para contatos sociais, encontrar gente, falar, fazer vínculos e isso traz ótimas ideias novas. Para Capricórnio e ascendente em Capricórnio, essa lua nova em Virgem está fazendo com que você redefina o que você acredita, o que é importante para você agora e aonde você quer estar daqui a um tempo. Tem que saber as suas bases de crença para fazer a escolha certa. Não escute o canto da sereia, que são as conversinhas que a gente escuta todo o tempo e que nos influenciam. Não, é importante você botar os pingos nos is aonde você quer chegar, o que você acha prioritário. Quanto mais contatos profissionais surgem nesse momento também, será ótimo para abrir caminhos para ganhos e bens aí na sua vida. Para Aquário ou ascendente em Aquário, essa lua nova em Virgem está pedindo para que você olhe claramente o que você recebe de herança, de influência de pessoas próximas, sejam influências materiais ou de ideias. É muito importante saber até que ponto essas influências estão mexendo com você e levando você a gastar ou poupar e ganhar. De qualquer maneira, o seu controle dos seus próprios bens estão confusos nesse momento, tanto das entradas ou de como cuidar disso. Mas essa ajuda que vem de fora também precisa limite. Está ótimo também para uma harmonização com novas culturas que abrem a sua cabeça para novas ideias, novas visões. Isso atrai ótima criatividade e uma sensação de bem-estar. Para Peixes ou Ascendente em Peixes, essa lua nova em Virgem vai mexer muito com a sua ligação com o seu parceiro. Então, você sempre super sensível, fantasiando as coisas, ou para melhor ou para pior, muitas vezes, tem que segurar um pouco essa onda, porque os parceiros, sócios, pessoas que convivem em dupla ali com você, precisam e estão pedindo ordem, definição, organização, até mesmo do sentido dessas relações na sua vida. Então, aproveite essas dicas que as parcerias, os parceiros podem te dar. Também é ótimo que você continue mergulhando no seu inconsciente, muita terapia, meditação, autoconhecimento é importantíssimo agora. E isso traz movimento, coragem para fluir na vida e deixar o destino trazer os caminhos.